Olá a todos vocês, estamos acompanhando aqui pelo RBV Notícias, estou neste momento aqui na Escola de Artes Valdir de Freitas, Guedes, Freitas, para a gente falar um pouquinho com a Secretária de Turismo e Cultura sobre as aulas que já estão disponíveis, as inscrições para as pessoas se interessarem em escrever os filhos. Temos aula de música, teatro, tem uma infinidade de atividades que eles podem estar fazendo aqui, né Valéria? Exatamente, então estão abertas aí as matrículas para quem tiver interesse em fazer parte da Escola Municipal de Artes Valdir de Freitas. Temos teatro, temos música, dança, flauta, violão, violino, canto, coral, piano, capoeira, tantas coisas, tantas opções dentro da arte, dentro da cultura, que estarão disponíveis já a partir desse ano também, dando continuidade também. Já aconteceram as matrículas, mas ainda a gente tem vagas disponíveis. E esse ano, então, temos uma novidade, que é a capoeira baby, que vai acontecer aos sábados pela manhã. Então, a partir dos três anos, até no ano passado, a idade mínima era de sete anos. E nós pensamos em algo que a gente pudesse já preparando essas crianças para continuar ou para despertar o interesse na arte, na cultura. Então, nós escolhemos a capoeira para ser o nosso projeto pioneiro aí e fazer um teste com as crianças. A partir de três anos, já tem vagas disponíveis para esse ano. Valéria, as pessoas querem saber. Ah, mas eu sou de maior, eu tenho uma faixa etária, tipo, menor, adolescente ou pessoas adultas, para poder estar fazendo essas aulas ou tem uma idade específica? Não, temos apenas a idade mínima. A partir de três anos, então, o curso da capoeira. E os outros cursos, a partir de sete anos, até não ter idade. Quem tiver vontade, quem tiver realmente interesse, talento, sonho de aprender algum instrumento, de fazer parte aí da Escola Municipal de Artes, está convidado para fazer a matrícula, conhecer o nosso espaço. E realmente se sentir em casa e à vontade, porque é um espaço de realização de sonhos também. O que as pessoas precisam trazer para vir fazer a matrícula aqui? O horário de atendimento. O horário de atendimento, então, para as matrículas, das oito da manhã ao meio-dia e da uma às cinco, das dezessete horas, né? De segunda a sexta, para fazer essa matrícula e precisa de comprovante de residência, documentos do aluno e dos responsáveis também, né? E, enfim, seria isso. Os documentos não é nada muito difícil, não, gente. Então, acompanhe, nos acompanhe aí nas redes sociais, através da página da Escola Municipal de Artes Valdir Guedes de Freitas, da Secretaria de Turismo e Cultura e da Prefeitura Municipal de Videira. Vem fazer parte desse time, dessa escola que realmente desperta sonhos. Estamos aguardando vocês e será um prazer receber vocês aqui na Escola Municipal de Artes Valdir Guedes de Freitas. Legenda Adriana Zanotto